E olha, a Delegacia da Mulher de Rio Preto está investigando uma tentativa de estupro contra uma nutricionista. O caso aconteceu dentro da clínica da profissional. Os detalhes dessa história ao vivo com a repórter Carla Esquizato, que está na Delegacia da Mulher. Oi Carla, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todos. A polícia está investigando esse caso, viu? Só que a delegada aqui da DDM não quis gravar a entrevista por enquanto, porque disse que existem ainda muitas divergências. O que a gente sabe até agora, o que foi apurado até agora, é que este homem marcou uma consulta com esta nutricionista e durante o atendimento ele teria tentado este estupro. A médica, é claro, gritou, pediu socorro. O suspeito fugiu e uma vizinha dela conseguiu anotar a placa da moto que ele estava, viu Casa Grande. A polícia conseguiu localizar então esse rapaz, foi até a casa dele, que fica próximo ao consultório. Lá ele assumiu que marcou sim uma consulta com essa nutricionista, porque queria ficar sozinho com ela. Na casa dele, a polícia também encontrou material com conteúdo pornográfico. Este rapaz foi trazido aqui pra delegacia da mulher de Rio Preto, foi ouvido, prestou depoimento e foi liberado. Agora então a delegada, né, a polícia, tem um prazo aí de 30 dias pra concluir essas investigações. Precisa ser investigado mesmo, que realmente aconteceu dentro desse consultório, não é Casa Grande? Exatamente, se a história realmente for essa, Carla, é preciso realmente ir atrás de todos os detalhes pra poder punir o responsável e afinal não dá pra continuar assim, né. Nesse caso foi uma tentativa, mas poderia ter consumado o fato, aí sim seria uma grande tragédia. Obrigado pela participação, Carla Esquizato, ao vivo de Rio Preto. Obrigado pela participação, Carla Esquizato, ao vivo de Rio Preto.